Livro São Francisco de Assis, Padre Thomas de San Laurente Introdução Numa noite do ano de 1209, o Papa Inocencio III teve um sonho. Pareceu-lhe ver a Basílica de São João de Latrão a oscilar. O edifício apresentava-se rachado e começava a desmoronar-se. Em breve, só restaria um monte de escombros. Subitamente, apareceu um mendigo. Segurou com as mãos as paredes abaladas e restabeleceu na primitiva solidez o templo que se arruinava. Alguns dias mais tarde, Francisco de Assis prostrou-se aos pés do soberano pontífice. Vinha pedir a aprovação da ordem que acabara de fundar. Era uma grande novidade, sem dúvida, a que trouxera à corte romana este jovem fundador. Desejava afastar-se inteiramente do ideal monástico até então dominante. Não queria para os seus discípulos nem a estabilidade de uma única residência, nem, sobretudo, propriedade de raiz. Pretendia dedicar a sua congregação ao apostolado e à pobreza total. Inocenso III reconheceu na pessoa do santo aquele mendigo do seu sonho profético. Eis aqui, exclamou o homem destinado por Deus para escorar e reparar a igreja. O Papa não se enganara. A igreja católica atravessava naquela época um período doloroso. Os seus inimigos opunham-se às suas riquezas temporais. Uns soberanos e grandes senhores feudais procuravam apoderar-se delas. Outros, hereges e inovadores, criticavam-na, por isso, com hipócrita indignação. Ao reanimar o amor à pobreza, que esmorecia na igreja, Francisco fazia reviver o espírito do Salvador. Oferecia ao mesmo tempo o remédio providencial que o seu século reclamava. Não ambicionamos estudar aqui o papel que o nosso herói desempenhou na história religiosa e política da Idade Média. Nem sequer pretendemos escrever a sua biografia. Tentaremos simplesmente esboçar em poucas páginas o seu retrato moral. Francisco de Assis exerceu sobre as pessoas do seu tempo uma sedução irresistível. As multidões da Úmbria demonstravam uma tal veneração por ele que as suas caminhadas apostólicas pareciam a marcha triunfal de um conquistador. O próprio sultão do Egito admirou seu prestígio e inclinou-se diante dele. Deus tinha o dotado tão esplendidamente que não era possível encontrá-lo sem se deixar conquistar pelo seu fascínio. Relatar com simplicidade esses dons incomparáveis, descrever os generosos entusiasmos que faziam vibrar este grande coração, eis o nosso propósito. Estas linhas evocarão de modo sumário, infelizmente, a fulgurante personalidade de Francisco. Mas a morte, longe de destruir, aumentou o seu poder de atração. E o leitor, como outrora as populações da Úmbria, sentir-se-á penetrado pela graça divina em contato com a alma seráfica de Francisco. Nota do tradutor Alguns dos milagres relatados neste livro não foram inteiramente comprovados pela crítica histórica, por falta de suficientes provas documentais. Porém, a referida crítica também não ousou negar até hoje a sua veracidade, precisamente pela raridade dessas fontes escritas que se contrapõem a uma fortíssima tradição oral. São as florinhas de São Francisco narrativas ingênuas ou lendas populares cheias de beleza e poesia que encantaram o povo durante muitos séculos e ainda continuam a encantar. Capítulo 1 O entusiasmo primaveril O nosso santo nasceu em Assis, a 26 de setembro de 1181, e foi batizado com o nome de João. O seu pai, Pedro Bernardone, era um rico comerciante, grande mercador de tecidos preciosos, alferia dos seus negócios lucros consideráveis. A sua mãe pertencia a uma nobre família da Provença. O recém-nascido ficou, sem dúvida, a dever a origem francesa de sua mãe ao cunha de Francisco, francês, que lhe deram os seus parentes. O dia do seu batismo ficou marcado por um incidente bastante estranho. Quando o traziam de volta para casa, um misterioso desconhecido quis vê-lo e beijá-lo. Olhou-o atentamente com expressão jubilosa. Fez-lhe na testa o sinal da cruz. Depois, com uma convicção que impressionou os circunstantes, declarou que o menino haveria de realizar grandes coisas e se tornaria um perfeito servo de Deus. A predição ia cumprir-se. Passaram os dias. Francisco cresceu rodeado de carinhos, mimado mesmo, num ambiente opulento em que todos os seus desejos eram satisfeitos. Parece não ter manifestado uma piedade precoce, mas as pessoas viam desenvolver-se nele, a pouco e pouco, qualidades invulgares. Inteligência vivíssima, delicadeza e profundidade de sentimentos, elevação de alma, entusiasmo comunicativo, cortesia e distinção de maneiras. Todos esses dons conferem prestígio, arrastam e cativam. Aos vinte anos, possuía um ascendente incontestável sobre os jovens da cidade. Tornara-se o seu ídolo. Gostava apaixonadamente das canções de gesta. Os pares de Carlos Magno e os cavaleiros da Távola Redonda provocavam a sua imaginação ardente. A alma de Francisco, naturalmente idealista, vibrava com o relato daquelas aventuras. Enquanto se embrenhava nessas leituras épicas, os mais famosos trovadores da Provença percorriam as diversas regiões italianas. Visitavam sucessivamente as cortes feudais e as cidades populosas, cantando as proezas dos seus heróis perante espectadores desumbrados. Assis não tinha importância suficiente para atrair esses homens ilustres. Francisco quis, pois, suprir tal carência que o entristecia. Concebeu o projeto de fundar um círculo literário onde os jovens da cidade e dos arredores cultivassem as trovas e os poemas de cavalaria. A iniciativa foi coroada com inesperado sucesso. À sua volta, agruparam-se numerosos adeptos que de comum acordo o escolheram por chefe. Francisco reunia com frequência os seus novos amigos, convidava-os para banquetes e comprazia-se em tratá-los suntuosamente. Depois dos festins, percorria com eles as ruas da cidadezinha e, na sombra transparente das belas noites de luar, cantavam em coro alguns de seus melhores poemas. Com apreço pela literatura, veio da elegância. Francisco vestia-se com maior requinte, escolhia para sua roupa os tecidos mais finos e mais raros. Às vezes, para chamar a atenção, procurava mesmo dar-lhes formas bizarras. Todas as riquezas e todas as coisas belas não lhe bastavam. Numa palavra, queria distinguir-se. A sua mãe preocupava-se com esses ares principescos. O pai considerava essas despesas um pouco pesadas, mas não se lamentava. Os triunfos do filho lhe exogeavam a sua vaidade. No ímpeto desses verdes anos, Francisco deixava-se deslumbrar pela glória. Ouvir a falar da predição do desconhecido que o beijara no dia do seu batismo, de bom grado falava alegremente de sua futura celebridade. Mais do que nenhuma, era atraído pela glória militar. Os acontecimentos haveriam de corresponder às suas ambições. Numa daquelas guerras, tão frequente na Idade Média, veio a opor em combate as duas cidades rivais de Perúdia e Assis. Francisco participou com entusiasmo nesta guerra. A luta foi desfavorável à sua cidade. Com um grande número de conterrâneos, caiu em poder dos inimigos. Tinha se comportado nobremente no campo de batalha. Encarceraram-no juntamente com os cavaleiros. Durante os doze meses de cativeiro, procurou sempre reconfortar com seu bom humor os companheiros de infortúnio. Sabia que a alegria pode tornar-se, em certas circunstâncias, uma forma de heroísmo. Soube mostrar-se muito corajoso. Nesta época da sua vida, ao contrário do que se poderia imaginar, o jovem Francisco não se deixava absorver inteiramente pela agitação da vida social. Embora notavelmente dotado para a ação, guardava aciosamente no fundo do coração um recanto de mistério e de sonho. Tinha uma alma de artista, extremamente sensível às belezas da natureza. Quem não ouviu falar das paisagens esplendorosas da Úmbria? A vegetação mediterrânica cresce por ali num quadro de extraordinária frescura. Os ciprestes destacam-se sobre a vegetação rasteira. As oliveiras cortam com as suas manchas cinzentas os verdes prados irrigados. Os sítios pitorescos abundam. Acima de tudo, uma luz límpida e refugente confere aqueles vastos panoramas uma nitidez incomparável. Francisco gostava de passear sozinho pelas colinas que envolvem a sua cidade natal. Contemplava demoradamente o espetáculo desdumbrante que se descortinava sob seus olhos e que o enchia de enlevo. No seio desta existência brilhante, mas, vã, como se achava a alma do nosso herói? O santo permaneceu puro. Os seus primeiros biógrafos declaram-no expressamente. Cristo preservou de qualquer mancha esta carne onde queria imprimir um dia os sagrados estigmas da paixão. Francisco mostrava-se caritativo. Dava esmolas com liberalidade, não por ostentação, mas por espírito de fé. Contudo, um dia, despediu com certa dureza o mendigo que perturbara o seu trabalho. Não tardou em lamentar amargamente este movimento espontâneo de indelicadeza. Ao afastar aquele pobre, não teria, perguntava-se, sido descortês com o embaixador do Altíssimo? Assim, era então o jovem cuja virtude deveria brilhar mais tarde com tão vivo fulgor. Feliz com os êxitos mundanos, não tinha grandes ambições sobrenaturais. Mas o Senhor intervém. Como o artista que esculpe um mármore raro, Deus modela esta rica natureza e, sob a ação da sua graça, faz aparecer o santo. Francisco tinha 24 anos quando uma doença grave o prostrou no leito. Chegou-se a temer um desenlace fatal. O perigo foi grande, os sofrimentos pungentes e a convalescência demorada. O pobre doente não se dava bem com a monotonia e a inação. Tinha a prece em retomar o contato com a vida diária. Quando conseguiu levantar-se, apoiado num bordão, percorreu as diferentes divisões da casa paterna. Olhava ansiosamente pelas janelas a luz vinda de fora que tão bonitos reflexos despedia. Desejava com impaciência passear ao ar livre e contemplar novamente os horizontes que lhe eram familiares. Por fim, saiu pela primeira vez. O sol brilhava. O vale de Assis revestia-se com as suas belezas costumeiras. Francisco, antes tão propenso a entusiasmar-se com o espetáculo da natureza, permaneceu indiferente. Uma indefinível tristeza penetrava na sua alma em profundidades que ele nunca imaginara. Sentia cavar-se em si um vazio de tal modo imenso que somente o infinito podia preencher. Compreendia, experimentava, com uma espécie de intuição fulminante que os seus sonhos passados eram nada irrisório. Retomou devagar e cabisbaixo o caminho de casa. Do seu coração subia silenciosamente, mas com uma intensidade lancinante, o grito desiludido do Eclesiastes Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Era o primeiro chamamento da graça. Ela dissipara a miragem que tinha fascinado a sua juventude, desprendia-o assim das criaturas para que sua alma pudesse em breve apaixonar-se pela beleza divina. Algum tempo depois, os amigos de Francisco quiseram dar uma festa em sua honra. Ele já não sentia gosto nem prazer nisso, mas aceitou o convite por cortesia. Participou amavelmente do festim, que foi esplêndido. Após o banquete, os convivas, como era habitual, percorreram as ruas de Assis a cantar. Naquela noite luminosa, Francisco foi ficando para trás, mais ocupado em pensamentos profundos do que em poesias profanas. De repente, parou. Uma doçura inefável invadiu-o subitamente, sentiu-se inundado e submerso nas ondas apaziguadoras dessa suavidade. Um abraço invisível lançava-o para Deus e cumulava-o de ternura. Tudo desaparecia aos seus olhos. Ficou de pé, imóvel, com o espírito arrebatado de admiração. Entretanto, seus companheiros, ao notarem que não o seguia, voltaram atrás à sua procura. Ora, vejam lá, gritou um deles ao avistá-lo. Francisco está apaixonado. Sim, respondeu ele, aquela que eu desejo é a mais nobre, a mais bela que se possa imaginar. Com sentido de humor, dizia a verdade. Acabava de saborear a suavidade do Altíssimo e entregava-se sem reservas ao seu adorável vencedor. Uma santa paixão subjulgava sua alma. Amava a Deus com amor único, entusiasta, absoluto. Francisco voltou às suas ocupações habituais, mas a sua transformação interior é enorme. Tinha sede de recolhimento. Dirigia-se com frequência para os bosques vizinhos, a fim de se entregar com maior liberdade aos pensamentos que o dominavam. Descobriu na floresta uma gruta bastante profunda. Era lá que se escondia para rezar. Reencontrava ali na prece a unção divina cuja doçura tinha sentido tão intensamente. Um dos seus amigos acompanhava-o por vezes ao passeio. O santo deixava-o à porta da gruta. Entrava sozinho e ficava lá há muito tempo. Como o amigo estranhasse a demora, Francisco respondia-lhe a sorrir. Encontrei um tesouro. A sua generosidade, já de si grande, aumentou ainda mais. Dava esmolas com incansável liberalidade. Se lhe faltava o dinheiro, despojava-se da roupa. Adornava a esmola com palavras graciosas. Parecia considerar um favor que a sua oferta fosse aceita. Sob os farrapos do mendigo, a fé mostrava-lhe Cristo que se fez pobre por amor de nós. Tinha compreendido à luz do alto que Deus se comunica à alma na medida em que ela renuncia a si mesma. Empreendeu, pois, uma luta enérgica contra a repugnância que certas coisas lhe causavam. Os leprosos, muito numerosos naquela época, inspiravam-lhe uma violenta repulsa. Um dia, Francisco encontrou um desses infelizes que vagueava tristemente pelo campo. Quando viu o horrível rosto corruído pela doença, quis fugir, mas coroou perceber a sua própria covardia. Aproximou-se do enfermo, deu-lhe uma esmola e, sem deixar transparecer em nada sua repugnância, com um sorriso nos lábios e heróica caridade, abraçou-o. Havia certas humilhações que o faziam estremecer. A sua altivez considerava a mendicidade como uma suprema vexação. Pressentia confusamente o futuro que lhe preparava a providência? Mistério. Mas o que é certo é que se perguntava se alguma vez teria coragem de estender a mão. Quis assim provar as suas forças e vencer o orgulho. Numa peregrinação a Roma, despojou-se momentaneamente de suas ricas vestes. Coberto de trapos, misturou-se com os pobres que se encontravam diante da Basílica de São Pedro e, como eles, implorou a caridade dos transeuntes. Para realizar atos destes, não é preciso que uma alma esteja totalmente dominada por um imenso amor? Francisco correspondera com generosidade invulgar as graças extraordinárias que o tinham incitado a percorrer o caminho da perfeição. Estava agora pronto a cumprir a missão que Deus lhe reservava. Capítulo 2 Apelo do Alto Dois anos tinham passado depois da conversão de Francisco. Sem deixar de se ocupar dos negócios do pai, passou a ter uma vida interior muito intensa. Entretanto, a graça não cessava de operar na sua alma, chamando-o a uma união cada vez mais íntima com Deus. Sentia-se conduzido pela providência em direção a um futuro que se cobria ainda de mistério. Decidiu, pois, pedir ao Senhor que lhe fizesse conhecer a sua vontade. Ora, um dia, entrou por acaso na pequena igreja de São Damião. Era uma antiga capela que se erguia fora da cidade e se encontrava muito degradada. Havia ali uma pintura bizantina que representava a Cristo na cruz. As cenas da paixão tocavam o coração de Francisco a ponto de lhe arrancarem lágrimas. Sentiu-se atraído pela santa imagem. Ajoelhou-se como ouvido a pensar naquela adorável imolação. Subitamente, os lábios do Salvador pareceram mover-se. Francisco disse, não vês que a minha casa ameaça a ruína? Vai, pois, e começa a restaurá-la. Por três vezes, o misterioso convite se fez ouvir. Assustado com o prodígio, o santo tremia. Com os olhos fixos no quadro, respondeu, com todo gosto, senhor, com todo gosto. O céu acabava de revelar o destino. As palavras divinas têm uma plenitude de sentido que a inteligência humana não percebe à primeira vista. Nesse momento, Francisco não supunha que Cristo lhe falava da sua igreja, a grande casa de família onde o pai abriga as almas dos seus filhos. Só pensou na pobre capela arruinada e decidiu restaurá-la. De que maneira respondeu Francisco ao apelo do alto? Com a prontidão entusiasta, com a coragem heróica e perseverante, que são traços característicos de sua fisionomia moral. Apenas recuperado do assombro, Francisco voltou para casa. Reuniu um lote considerável de belos tecidos, saltou para cima do cavalo e dirigiu-se a Foligno. Chegando lá, vendeu em pouco tempo a mercadoria e a montada. Recolheu o dinheiro e veio transbordante de alegria oferecê-lo ao sacerdote responsável pela capela de São Damião. O capelão pensou não dever aceitar uma oferenda tão magnífica, mas viu com bons olhos os projetos de restauro que o jovem lhe expôs. Deu-lhe mesmo hospedagem pelo tempo que deveriam durar os trabalhos e Francisco meteu mãos à obra. Começaram logo a aparecer dificuldades. Pedro Bernardone irritou-se com o filho. A contragosto já ouvira renunciar à existência faustosa que tanto lisonjeava o orgulho paterno. indignava-se agora com o novo gênero de vida do filho. Queixava-se com dureza pelas somas de dinheiro que Francisco distribuía liberalmente nos últimos meses. As palavras violentas sucederam os maus tratos. Pedro Bernardone chegou a raptar o filho que o tinha ido visitar para tentar convencê-lo. Mas na sua ausência o cativo foi libertado pela mãe. Então Pedro Bernardone convocou-o a comparecer em juízo perante as autoridades diocesanas. A cena foi sublime na sua dramática rapidez. Na presença do bispo o santo despojou-se das vestes entregou-as ao pai e renunciou à sua parte de herança. Até agora gritou chamavam-me filho de Pedro Bernardone daqui em diante poderei dizer com toda verdade pai nosso que estás nos céus. Maravilhado com tanto heroísmo o prelado abraçou e lançou a própria capa sobre os ombros do jovem. Antes de o despedir ainda lhe entregou uma pobre túnica. Francisco tornara-se o pobre de Jesus Cristo. O santo teve ainda de suportar dolorosas humilhações. Os conterrâneos até mesmo os amigos nada compreendiam do seu comportamento. Começaram a chamá-lo insensato mas pouco a pouco as suas prevenções dissiparam-se e a ironia transformou-se em admiração. Quando Francisco percorria as ruas de Assis à procura de materiais ou de dinheiro para sua querida igreja as ofertas afluíam. Os trabalhos de restauro avançaram rapidamente. Por outro lado as exigências da graça tornavam-se mais imperiosas. O padre de São Damião que conhecia as comodidades da sua vida passada esforçava-se por alimentar convenientemente o hóspede. Francisco quis renunciar a esta delicadeza. Com uma tigela na mão foi de porta em porta. Mendigar o alimento quando se sentou para comer aqueles restos repugnantes teve um sobressalto de aversão mas mal levou aos lábios encontrou neles um sabor delicioso e estremeceu de alegria. Deus nunca deixa sem recompensa a generosidade dos seus servos. Depois de São Damião Francisco restaurou ainda uma capela dedicada a São Pedro e a de Santa Maria da Porciúncula tão famosa na história dos frades menores. Que novos trabalhos deveria empreender de seguida? Um texto do Evangelho esclareceu ouviu ler a missa a passagem de São Mateus em que Cristo envia os discípulos a pregar sem dinheiro sem bordão sem calçado. Aquelas palavras foram para ele um raio de luz. Francisco deitou fora os sapatos o bordão o magro pecúlio que ainda possuía. Colocou uma corda a servir de cinto e partiu para as aldeias da Úmbria a pregar a paz e o o comportamento do santo provocou comentários acalorados. Os habitantes de Assis começaram por pensar numa excentricidade doentia. Lamentavam aquele jovem que soubera conquistar-lhes a simpatia. Mas os meses passavam e o entusiasmo de Francisco não arrefecia. A sua virtude acabou por se impor. Quando viam passar pelas ruas da cidade com os pés descalços o rosto radiante de felicidade os conterrâneos sentiam-se tomados de respeito e admiração. Os bons exemplos contagiam. Esta pobreza sublime atraía os corações generosos. No dia 16 de abril de 1209 Bernardo de Quinta Vale uma das pessoas mais consideradas de Assis distribuía os seus bens aos indigentes e colocava-se sobre a direção de Francisco. Uma semana depois foi a vez de Frei Gil alma contemplativa. A menor alusão à felicidade dos eleitos faziam entrar em êxtase. A igreja colocou na sua fronte a auréola dos bem-aventurados. Novos companheiros apresentavam-se sem cessar. pertenciam a todas as classes sociais mas todos eles só tinham uma ambição conquistar por um despojamento total as riquezas imperecíveis da pobreza. Renunciavam aos bens materiais revestiam a humilde túnica castanha singiam-se com uma corda e caminhavam descalços. No fim deste ano de 1209 o pequeno grupo contava já doze membros. O Papa Inocencio III aprovava oralmente a congregação nascente e Deus revelava ao Santo as glórias futuras. A ordem dos frades menores tal era o nome que a humildade do fundador escolhera cresceu com rapidez prodigiosa. As vocações afluíam. Fundavam-se conventos em toda Itália. Foligno, Cortona, Arezzo, Siena, Pisa, Samminiato, Florença, Bolonha. Acolhiam uma depois da outra os novos religiosos. Em breve, os discípulos de Francisco passaram para o estrangeiro. Estabeleceram-se em França, Portugal, Alemanha e Inglaterra. Cinco deles penetraram em Marrocos e derramaram o sangue pela fé. Em dez anos, o pequeno grupo inicial tinha se transformado numa ordem florescente. O capítulo geral, a que o santo presidiu em 1219, reuniu na porciúncula mais de cinco mil irmãos. Como os primeiros cristãos, essa imensa família formava um só coração e uma só alma. Francisco tinha afundado, tinha lhe dado as suas regras, tinha amoldado com um senso genial de direção. Ela devia-lhe a unidade. Seria interessante estudar minuciosamente a vida de São Francisco no seu papel de chefe e organizador. Os limites restritos deste volume não o permitem. Assinalaremos apenas dois traços que parecem característicos. Francisco não tinha o temperamento de um burocrata, não multiplicava decretos, escrevia poucas vezes e sobriamente. A sua regra cabe em algumas páginas. Tinha suficiente senso psicológico para desconfiar da literatura administrativa, tantas vezes estéreo. Por outro lado, conhecia os homens e educava-os primorosamente. Sabia que para conduzir as almas é necessário entrar em contato com elas. A papelada vã preferia a conversação íntima e profunda. Era esse o seu grande meio de formação. penetrava nos corações, subjulgava-os, marcava-os com o seu selo, conquistava-os para estimarem a pobreza e amarem a Cristo. Não faltaria valor a um método, pois a sua obra subsiste e o seu espírito ainda vive no coração dos filhos. Capítulo 3 O Arauto do Grande Rei Após a comovedora cena em que entregou tudo ao pai até a roupa, Francisco quis retirar-se para a solidão. Sentiu o desejo de se recolher alguns dias antes de prosseguir a obra de restauro de São Damião. Escolheu para este breve retiro o mosteiro beneditino da região. Dirigiu-se logo para este lugar. Era inverno. Uma espessa camada de neve cobria as colinas da Úmbria. Por caminhos endurecidos pelo gelo, através de bosques devastados pelo frio, Francisco caminhava com passo rápido e insensível aos rigores da estação. Sentia-se como que embriagado pelo prazer do sacrifício que lhe inspirava o amor. Do seu coração, transbordante de alegria, brotavam exclamações e cânticos. Cantava a plenos pulmões quando, de repente, lhe saem ao caminho alguns bandidos. Quem és tu? Perguntaram-lhe os ladrões, estranhados com tão insólita alegria numa pessoa assim miseravelmente vestida. Respondeu Francisco com o rosto iluminado por um sorriso sublime. Sou o arauto do grande rei. O título que então se deu a si próprio corresponde plenamente à obra realizada no seu ministério apostólico. Francisco foi um desses homens extraordinários que Deus às vezes suscita para o bem da igreja. Durante dezoito anos exerceu pela ação e pela palavra uma influência notável. Qual era exatamente esta pregação que apaixonou tão profundamente as multidões? É o que veremos resumidamente neste capítulo. As pregações de Francisco reproduziam de forma surpreendente as do próprio Cristo durante a sua vida mortal. Seguido pelos discípulos Jesus percorria os caminhos da Palestina de aldeia em aldeia de cidade em cidade pregava em todos os lugares onde encontrasse almas para salvar. Se se formava um pequeno grupo à volta dele o divino mestre expunha sua doutrina de forma familiar e tocante. Se o rodeavam as multidões desejosas de o escutar a sua voz divina ressoava com mais vigor adaptava-se ao auditório que o ouvia e deixava-se conduzir pelo sopro da sua eloquência aos sábados usava da palavra nas sinagogas onde se reuniam judeus fiéis os evangelhos ainda nolomostram sobre os pórticos do templo dirigindo-se aos inúmeros peregrinos atraídos a Jerusalém pelas grandes solenidades do culto mosaico os seus discursos ora simples ora vibrantes penetravam tão fundo nos corações que a multidão maravilhada o aclamava com entusiasmo os guardas do Sinédrio resumiam com precisão a opinião popular quando diziam aos príncipes dos sacerdotes inimigos implacáveis do Salvador nunca o homem falou como ele assim fazia Francisco percorria as estradas da Úmbria da Toscana das Marcas dos Estados Pontifícios como Divino Mestre falava aos ouvintes que lhe enviava a providência falava nos caminhos e nas praças públicas tanto exortava os lavradores que encontrava pelos campos como discursava as populações concentradas nas aldeias com frequência subia também aos púlpitos das igrejas fez por exemplo uma importante pregação na catedral de Assis pouco tempo depois da fundação da ordem o êxito foi tal que as populações vizinhas acorreram em multidão para o ouvir os conterrâneos fizeram melhor tocados pelas suas pregações renunciaram as discórdias que os dividiam Francisco chegou mesmo a pregar em presença do soberano pontífice e do sacro colégio dos cardeais nesta venerável assembleia alcançou como em muito outros sítios um verdadeiro triunfo contudo os seus discursos eram extremamente simples tratava dos grandes assuntos que formam o eterno tema da pregação católica naquele século de rivalidades trágicas e de guerras incessantes exortava os ouvintes a concórdia e a paz tal era o fundo habitual dos seus sermões quanto a forma literária não se preocupava com ela a única preparação que lhe concedia era a da oração escreveu excerto com antecedência o discurso que devia pronunciar diante do papa o cardeal o golino seu protetor tinha o aconselhado a fazer isso chegou mesmo a ajudá-lo a redigir em latim uma magnífica locução esforço inútil quando o santo começou a pregar faltou-lhe a memória começou a balbuciar e calou-se sem se deixar desconcertar abriu o breviário ao acaso os seus olhos deram com o versículo da sagrada escritura que lhe chamou a atenção tomou-o como base do seu discurso e entregou-se a própria inspiração explicou as desgraças da igreja e indicou os remédios com respeitosa ousadia falou com tanto fogo que arrancou lágrimas ao eminente auditório poucas vezes algum pregador conheceu tamanhos sucessos as multidões acudiam para o ouvir as almas convertiam-se e inflamavam-se com seus ideais darei só um exemplo em Ascole após um dos seus sermões trinta homens vestiram o burel dos frades menores Francisco já o dissemos desdenhava os artifícios da retórica a sua eloquência nada tinha de afetado de onde provinha pois o poder da sua palavra temos de reconhecer que ele possuía os dons prestigiosos da oratória a sua voz melodiosa deleitava como se fosse uma música os seus gestos talvez excessivamente exuberantes reforçavam os pensamentos a sua imaginação viva enriquecia o discurso com descrições poéticas e palavras pitorescas mas a sua enorme força residia na alma o fogo divino que o consumia interiormente abrazava-lhe as palavras o amor apaixonado por Cristo dava-lhe um tom de sinceridade singularmente impressionante e inspirava-lhe aqueles brados cujo tom não engana antes de pregar Francisco recolhia-se e deixava-se perder nas profundidades da oração era esse o processo que empregava e que recomendava aos seus religiosos para ele como para os verdadeiros arautos do evangelho a pregação não era mais do que a chama que brotava da oração enfim Deus tinha lhe concedido o dom dos milagres que dava ao seu ministério uma prodigiosa autoridade dava a vista aos cegos levantava os paralíticos curava os doentes uma tarde de primavera pregava ele numa praça pública de alviano as andorinhas rodopiavam nos ares em certos momentos os seus chilreios estridentes encumbriam a voz do santo deu-lhes ordem para que se calassem imediatamente as andorinhas passaram a guardar silêncio logo que o discurso terminou elas recomeçaram a gorjear com toda a alegria como não haveriam de aceitar as multidões a autoridade de Francisco se viam claramente nele o enviado extraordinário do altíssimo a missão que realizava com tantos frutos em países católicos não bastava para satisfazer o zelo de nosso santo o seu espírito cavalharesco ambicionava aventuras mais gloriosas desejava evangelizar os infiéis esperava com esse perigoso ministério coroar o seu apostolado pelo martírio partiu pois para o oriente durante o ano de 1213 embarcou em Ancona mas uma tempestade atirou os navios para as costas da Ilíria naquela má estação a navegação tornava-se impossível Francisco viu-se forçado a retornar para a Itália algum tempo depois encontrava-se em Espanha contava passar de lá a Marrocos e realizar por fim o seu sonho a doença reteve-o e obrigou-o a voltar a Assis estes contratempos sucessivos não o desanimaram em 1219 renovou a tentativa e conseguiu desta vez embarcar no Egito foi encontrar o exército dos cruzados sobre os muros de Damieta apercebeu-se depressa das rivalidades mesquinhas que os dividiam procurou remediar os males e deu modestamente alguns conselhos que não foram bem recebidos aqueles rudes guerreiros não compreenderam que se encontravam diante de um santo não o tomaram a sério o seu projeto de ir falar com o sultão pareceu-lhes quimérico disseram-lhe que seria assassinado antes de alcançar o objetivo muito longe de assustar o intrépido missionário a perspectiva do martírio atraíam lançou-se pois a caminho da meta tão desejada acompanhado por um irmão Francisco dirigiu-se ao acampamento dos infiéis uma patrulha deteve-os os muçulmanos maltrataram os dois religiosos e acorrentaram-nos o santo não temiu os tormentos nem a morte mas antes de derramar o seu sangue queria a qualquer preço pregar a fé ao soberano ismailita empregou as poucas palavras árabes que conhecia e gritou soldã soldã dizem os seus biógrafos o seu pensamento foi compreendido e levaram-no à presença do sultã abordou-se em demora a questão religiosa era por amor da sua alma disse ele ao príncipe que tinha vindo suplicar-lhe que renunciasse a Maomé ofereceu-se para lhe explicar a doutrina católica pediu para discutir na presença do sultão com os marabos mais conceituados a sua ousadia o seu ar de lealdade a sua cortesia agradaram ao soberano consultarei os meus sacerdotes respondeu ele e despediu-o o santo teve pouco depois uma segunda audiência o sultão tinha mandado convocar os teólogos do islão apareceu rodeado por uma numerosa corte francisco falou fazei acender uma grande fogueira disse entraremos nela ao mesmo tempo os vossos sacerdotes e eu Deus preservará das chamas os ministros da verdadeira religião a proposta do missionário desconcertou os assistentes os marabos não manifestaram qualquer desejo de tentar a prova do fogo um imã que se encontrava ali afastou-se prudentemente entrarei pois sozinho na fogueira declarou francisco se morrer atribui isso aos meus pecados mas se pelo contrário não sofrer qualquer dano reconhecei nesse sinal a verdade havia nas suas palavras uma tal expressão de sinceridade que o sultão não escondeu a admiração não aceitou o oferecimento de são francisco não queria converter-se mas recomendou-se as suas orações e cumulou de presentes francisco declinou as ofertas do príncipe e retirou-se quando chegou ao acampamento dos católicos foi melhor recebido do que antes os cruzados maravilhados com tanta coragem ouviram dócilmente as pregações francisco recrutou entre as suas fileiras diversas vocações para sua ordem depois embarcou para itália não conseguira arrebatar a dupla vitória porque tanto aspirara não converter o sultão não derramar o sangue pela fé deus que queria fazer dele um crucificado vivo reservava-o para o sublime e doloroso martírio do amor o forza o todo o o o o o o